Olá, boa noite. Está prevista para esta quinta-feira a chegada de dois aviões da Força Aérea Brasileira à China. Eles vão trazer de volta brasileiros que estão na cidade de Wuhan, onde começou o surto de coronavírus. As aeronaves deixaram o Brasil nesta quarta-feira por volta de meio-dia. Partiram da base aérea de Brasília com 11 tripulantes e 7 médicos. A previsão é que 34 pessoas se dividam nas duas aeronaves para o retorno. A ideia é na base onde vai pousar o avião. Vão fazer exames locais, essa equipe médica, para ver se tem algum sintoma que só pode embarcar na aeronave se não tiver sintoma nenhum. A viagem tem quase 24 horas de duração com quatro escalas. Fortaleza, Las Palmas na Espanha, Varsóvia na Polônia e a última já em território chinês na cidade de Urumqi. Em seguida, o pouso em Wuhan. As aeronaves levam o equipamento, chamado de bolha, para aumentar o isolamento caso algum passageiro apresente sintomas durante o voo de volta. A chegada lá é muito rápida, né? É questão de uma hora, no máximo. A gente espera, como todo o pouso, embarcar os nossos nacionais e regressar ao Brasil. A chegada está prevista para amanhã de sábado. O grupo vai direto para uma quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o grupo interministerial de monitoramento do coronavírus. O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, também participou do encontro. Ele falou sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta a quarentena. O texto foi votado na noite da terça-feira, na Câmara dos Deputados e na tarde desta quarta no Senado. Não podia ser inconsequente. Ah, vamos buscar. Não é assim. É responsabilidade. O pessoal vem para cá, não tem qualquer risco. Porventura, um caso esteja ali com o vírus, tramitir para quem quer que seja no Brasil. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 13 para 11. São cinco no Rio Grande do Sul, quatro em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. Nós não temos nenhum caso ainda confirmado no Brasil. Acho que vamos ter. Provavelmente, o mundo é globalizado, a pessoa sai da China, vai para outro país, vai para a Itália, encontra outra pessoa. As combinações, é o maior parceiro comercial. Se tiver, vamos identificar o mais cedo possível. Vamos tratar as pessoas da melhor maneira possível, como o mundo vem fazendo. Uma criança escapou por pouco de ser levada por ladrões durante o roubo de um carro. Dois homens se aproximam do veículo estacionado. Um deles abre a porta do motorista e assume o volante. O outro entra pelo lado do passageiro. Nesse momento, o garoto que estava no banco de trás abre a porta e sai. Repare que ele ainda consegue se soltar do cinto de segurança, que ficou preso ao braço. O caso aconteceu em Rio Verde, Goiás. O automóvel foi recuperado. Mas até agora, ninguém foi preso. Um homem armado com uma faca invadiu um centro missionário na Zona Norte de São Paulo e fez reféns. Segundo testemunhas, ele rendeu alunos e funcionários. Quando a polícia chegou, foi atacada pelo rapaz. Os PMs atiraram contra o agressor, que morreu no local. Os reféns não se feriram. O ex-comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Pernambuco foi afastado do cargo, acusado de assédio sexual. Até agora, nove mulheres denunciaram Joseny Bernardino dos Santos, todas soldadas que serviam no BPTRAN. Os crimes teriam ocorrido entre 2016 e 2019, quando o policial estava à frente do batalhão. O inquérito vai apurar as denúncias. E olha, um cartório clandestino fez centenas de casamentos falsos na Zona Norte do Rio de Janeiro. O lugar funcionou por sete anos. Uma mulher foi presa. Cerca de 300 casamentos foram realizados no local. O cartório cobrava 600 reais por casal. Segundo a polícia, os proprietários faturavam 6 mil reais por mês com documentos sem qualquer validade. O casamento civil só tem validade quando realizado dentro de um cartório oficial, como juiz de paz, na presença do escreveu. A Alessandra se casou em 2017, no suposto cartório. Até hoje, o estado civil oficial dela é de solteira. A gente começou a pesquisar o CNPJ, pegamos, já imediatamente no TJ, fomos lá nessa secretaria onde é registrado juiz de paz, mandamos um e-mail, só que ele falou que não reconhece como juíza de paz, muito menos como suplente. A dona do cartório, Miriam Maria de Souza Marins, foi presa em flagrante. Ela pagou fiança e foi solta. A mulher nega as acusações. Ela é uma instituição, uma organização religiosa ou filosófica, a qual que podemos trabalhar com as mesmas funções. A de cartório está escrito. Miriam vai responder por estelionato, associação criminosa e uso de brasão da república sem autorização. A cervejaria Bacher, em Belo Horizonte, divulgou laudos que apontam que a água da fábrica não está contaminada pelas substâncias dietilenoglicol e monietilenoglicol, mas o dietileno foi encontrado no processo de refrigeração da cerveja. Os exames foram feitos pela Polícia Civil e pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Já o Ministério da Agricultura, que também investiga o caso, afirma ter encontrado dietilenoglicol na água. A Polícia Civil disse que não vai comentar enquanto a investigação estiver em andamento. 33 casos são investigados por suspeita de intoxicação pelo consumo de cervejas da marca Bacher. Seis pessoas morreram. A forte chuva causou destruição e prejuízos no Ceará. Em Fortaleza, ruas e avenidas ficaram alagadas. No interior do estado, em Juazeiro do Norte, um carro foi engolido por uma cratera. A água invadiu os corredores e as salas de aula desta escola. Em Arneirós, o teto de um imóvel desabou e três pessoas ficaram feridas. Dois homens tiveram ferimentos graves. Foi aprovada pelo Senado a medida provisória que concede pensão vitalícia para as crianças que nasceram com microcefalia por conta do Zika vírus. Para entrar em vigor, a MP depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os nascidos com problema entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019 terão direito a um salário mínimo. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu acabar com os impostos federais sobre combustíveis se os governadores zerarem o ICMS. Ele também assinou um projeto com regras para mineração e geração de energia em terras indígenas. A assinatura foi durante a cerimônia que marcou os 400 dias de governo. O projeto de lei também torna possível que aldeias explorem outras atividades econômicas, como agricultura e turismo. O presidente ainda promulgou o acordo que permite que os Estados Unidos usem a base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites. Mais cedo, Bolsonaro reclamou que o valor do litro do combustível não tem caído na bomba, mesmo com a redução do preço nas refinarias, e fez um desafio aos governadores. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria, e não na bomba. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias, e na bomba não baixou nada. Eu zero o federal, eu zero o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. Eu zero o federal hoje, ele zero o ICMS. Nesta quarta-feira, a Petrobras voltou a reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 4,3% e 4,4%, respectivamente.